A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Drácula, de Bram Stoker. Narrado por Fabrício Boliveira. Capítulo 7 Recorte do jornal The Daily Graph de 8 de agosto Colado no diário de Mina Murray De um correspondente Wittby Uma das maiores e mais repentinas tempestades de que há registro acaba de ser testemunhada aqui, com resultados tão estranhos quanto únicos. O clima estava um tanto abafado, mas de forma nenhuma incomum para o mês de agosto. A noite de sábado foi tão amena quanto se esperava. Os muitos veranistas saíram para visitar o Bosque Mugrave, a Baía de Robin Hood, o Moinho Rig, a Baía de Runswick e a Vila Costeira de States. E fizeram vários outros pequenos passeios na vizinhança de Wittby. Os vapores Ema Scarborough subiram e desceram à costa e houve um volume raro de viagens, tanto de quanto para Wittby. O dia estava agradável como poucos até o período da tarde, quando os desocupados que frequentam o despinhadeiro leste da igreja e daquele promontório de comando observam a grande extensão de mar visível a norte e leste, chamaram a atenção para uma súbita aparição de nuvens, cauda de égua, muito altas do céu a noroeste. O vento soprava então do sudeste, no nível brando que a linguagem barométrica classifica como número 2, brisa leve. O guarda costeiro de serviço fez imediatamente o relatório, e um velho pescador, que por mais de 50 anos observa os sinais climáticos a partir do despinhadeiro leste, previu de modo apaixonado a ocorrência, para qualquer momento, de uma tempestade. A aproximação do poente foi linda e tão grandiosa, com suas massas de nuvens esplendidamente coloridas, que no passeio ao longo do penhasco, no velho pátio da igreja, formou-se um agrupamento de tamanho considerável para desfrutar da beleza. Antes que o sol mergulhasse antes do promontório negro de Ketones, mantendo-se ainda firme no céu a oeste, sua descida foi marcada por uma miríade de todos os tons flamejantes do entardecer, roxo, rosa, verde, violeta e laivos de dourado, havendo aqui e ali formações nebulosas que não eram grandes, mas aparentavam ser completamente pretas, em todos os formatos, tão bem delineadas quanto silhuetas colossais. A oportunidade não foi desperdiçada pelos pintores, e sem dúvida alguns dos esboços do prelúdio da grande tempestade vão embelezar as paredes da Royal Academy e da Royal Infirmary no próximo mês de maio. Mais de um capitão decidiu ali naquele momento que seu cobre ou sua mula, como eles chamam as diferentes classes de embarcações, permaneceriam no porto até que a tempestade tivesse passado. Ao anoitecer o vento cessou por completo, e à meia-noite sentia-se um calor abafado, imóvel como a morte, e aquela intensidade sufocante que, na iminência de trovões, afeta as pessoas de natureza mais sensível. Havia apenas uma ou outra luz no mar, pois mesmo os vapores costeiros, que em geral roçam a praia de muito perto, mantinham-se afastados, e poucos barcos de pesca estavam à vista. A única vela que se enxergava era de uma escuna estrangeira, que as mantinha todas armadas, aparentemente rumando para o oeste. A imprudência ou a ignorância de seus comandantes foi tema de prolíficos comentários enquanto ela permaneceu visível, e esforços foram feitos para sinalizar que a embarcação deveria suspender a navegação em face do perigo. Antes que a noite caísse, e enquanto a escuna boiava, suavemente sobre as ondas, essas velas foram vistas ociosas, tão ociosas quanto o navio pintado sobre um oceano pintado. Pouco antes das dez horas da noite, a imobilidade do ar se tornou bastante opressiva, e o silêncio era tão acentuado que o balir de uma ovelha no campo ou o latido de um cão na cidade eram claramente audíveis, e o conjunto musical no pierre, com seu ar de vivacidade francesa, soava com uma dissonância em meio ao mutismo harmonioso da natureza. Pouco depois da meia-noite chegou do mar um som estranho, e muito lá do alto o ar começou a trazer um fragor estranho, fraco e oco. Então, sem aviso prévio, a tempestade irrompeu. A uma velocidade que na hora pareceu inacreditável, e que mesmo depois é impossível compreender, a natureza entrou em convulsão em todos os aspectos ao mesmo tempo. As ondas se levantaram em fúria crescente, cada uma superando a anterior, até que, em bem poucos minutos, o mar até então vítreu, mas parecia um monstro voraz urrando. Ondas de crista branca batiam ensandecidas na areia plana e contra as saliências do despenhadeiro, e sua espuma varria as lanternas dos faróis que assomam em cada extremidade do pier do porto de Whitby. O vento rugia como trovão, e soprava com tal força que até os homens mais fortes tiveram dificuldade para manter-se de pé, ou agarrados aos balaústres de ferro. Julgou-se necessário remover do pier todo o grupo de observadores. Do contrário, as fatalidades da noite teriam sido muito maiores. Para piorar as dificuldades e os perigos do momento, grandes volumes de neblina do mar flutuaram para a terra. Nuvens brancas, aquosas, que chegaram como fantasmas tão úmidas e viscosas que pouco esforço imaginativo foi necessário para se pensar que os espíritos daqueles perdidos no mar estavam tocando seus irmãos vivos, com as pegajosas mãos da morte. E muitos foram os que tiveram calafrios quando passaram por eles as espirais da névoa marinha. Às vezes, a bruma se dissipava, e podia-se ver o mar a alguma distância. Iluminado pelo clarão dos relâmpagos, que agora caíam depressa e grossos, seguidos por trovões tão repentinos e estreptosos que todo o céu parecia tremer sobre o choque dos passos da tempestade. Algumas das cenas assim reveladas eram de grandeza imensurável e despertavam bastante interesse. O mar, atingindo a altura de montanhas, a cada onda atirava ao céu massas de espuma branca que a tempestade parecia agarrar, girar e lançar para o espaço. Aqui e ali, um barco pesqueiro, com a vela em farrapos, corria enlouquecido em busca de abrigo antes da explosão. A todo momento, asas brancas de alguma ave marinha, atingida pela tempestade. No cume do despenhadeiro leste, um novo holofote de busca estava pronto para experimentação, mas não havia ainda sido testado. Os oficiais responsáveis deixaram-no em condições de operação, e nos intervalos da invasão de névoa, varriam a superfície do mar com ele. Uma ou duas vezes, mostrou-se de extrema valia, como quando um barco de pesca, com a amurada já na água, apressou-se em direção ao porto, capaz, orientado pelo fecho protetor, de evitar o perigo de colidir contra o quebra-mar. A cada barco que chegava em segurança ao porto, ouvia-se um grito de alegria da multidão de gente na costa. Um grito que por um momento parecia transpassar o temporal e era em seguida varrido. Não demorou até que o holofote descobrisse a certa distância uma escuna, com todas as velas armadas, aparentemente a mesma que havia sido observada mais cedo. A essa altura o vento tinha recuado para o leste, e um tremor percorreu os observadores no despinhadeiro, quando eles perceberam o terrível perigo em que a embarcação se encontrava agora. Entre ela e o porto se estendia um grande recife plano, no qual muitos barcos haviam tantas vezes perecido, e com o vento soprando daquele quadrante, seria bastante improvável que ela conseguisse acertar a entrada do porto. Era quase a hora da maré cheia, mas as ondas estavam tão grandes que no intervalo entre elas os baixios da praia eram quase visíveis, e a escunda, com todas as velas a postos, navegava a tamanha velocidade que, nas palavras de um velho homem do mar, ela precisa parar em algum lugar, ou só vai parar no inferno. Então veio uma nova investida da bruma marinha, maior que todas as anteriores, uma massa de névoa úmida, que parecia se fechar sobretudo, como uma manta cinza, e deixou disponível aos homens só o órgão da audição, pois o bramido da tempestade, o ronco do trovão, e o estrondo dos poderosos vagalhões, atravessaram o dilúvio ainda mais alto do que antes. A luz do holofote foi mantida fixa na boca do porto, em frente ao pier leste, onde o choque era esperado, e os homens aguardaram segurando a respiração. O vento subitamente mudou para nordeste, e o que restava da bruma se dissolveu nesta rajada. Então, mirabe-lhe dicto, entre os cais, avançando em máxima velocidade pelas ondas, que a lavavam de alto abaixo. A estranha escuna volteou, e com todas as velas armadas, chegou à segurança do porto. O holofote a seguiu, e um tremor percorreu todos que a viram. Pois, preso ao leme, havia um corpo com a cabeça pendente, que a cada movimento do barco, balançava horrivelmente para frente e para trás. Nada mais se via no convés. Um enorme espanto tomou conta de todos, quando perceberam que o barco, como que por milagre, tinha encontrado o porto sem outra manobra além da realizada pela mão de um homem morto. Tudo, porém, ocorreu mais rápido do que o tempo necessário à escrita destas palavras. A escuna não parou, mas, cruzando o porto às pressas, encalhou no acúmulo de areia e cascalho, tantas e tantas vezes lavado por muitas marés e muitas tempestades. No saliente ângulo sudeste do pier, sob o despinhadeiro leste, conhecido localmente como Cas da Colina Teite. Houve, é claro, uma concussão considerável quando a embarcação bateu contra um monte de areia. Os tirantes, as longarinas e cordas estavam retezados e algumas estruturas haviam desabado. Mas o mais estranho de tudo, no preciso instante em que a escuna tocou terra firme, um cão enorme surgiu no convés, vindo de baixo como se arremessado pelo impacto. Ele disparou para a frente e saltou da proa para a areia, rumando direto para o penhasco íngreme, onde o pátio da igreja se debruça sobre o caminho para o quebra-mar leste e se inclina tão agudamente que algumas das lápides planas se projetam sobre o nada, nos trechos onde a terra cedeu e a escarpa perdeu sustentação. O referido cachorro sumiu na escuridão, que parecia intensificada adiante do facho do holofote. Aconteceu que, no momento, não havia ninguém no Cas da Colina Teite, pois todas cujas casas ficam nas proximidades estavam ou na cama ou lá em cima no penhasco. Assim, o guarda-costeiro de serviço do lado leste do porto, que imediatamente desceu ao pequeno Pierre, foi o primeiro a subir a bordo. Os homens, manipulando o holofote, após varrerem a entrada do porto sem nada encontrar, direcionaram a luz para o barco e a mantiveram fixa ali. O guarda-costeiro correu até a popa e, aproximando-se do leme, curvou-se para examiná-lo, mas se encolheu de imediato, como que tomado por súbita emoção. Isso pareceu despertar a curiosidade geral. E um bom número de pessoas começou a correr. É um bom caminho entre o despenhadeiro oeste junto à ponte Drol e o cas da colina Teite, mas este vosso correspondente é um corredor bastante razoável e chegou bem antes da multidão. Quando cheguei, porém, descobri no cais muitas pessoas já reunidas, a quem o guarda-costeiro e a polícia recusavam permissão para subir a bordo. Por cortesia do barqueiro responsável, contudo, eu, como correspondente, tive autorização para subir ao convés e fui uma das pessoas de um pequeno grupo que viu o velho marinheiro ainda preso ao leme. Não é de admirar que o guarda tenha se surpreendido ou até se espantado, pois não é provável que tal cena seja vista com frequência. O homem estava simplesmente preso pelas mãos, amarradas uma sobre a outra, a um dos varões do leme. Entre a parte interna da mão e a madeira havia um crucifixo, estando o rosário, de onde pendia enrolado em volta de ambos os punhos e do leme, tudo preso pelos cordames. O pobre camarada pode ter sentado em algum momento, mas o bater descontrolado das velas havia girado violentamente o leme, arrastando o corpo para frente e para trás, de forma que as cordas com que estava amarrado cortaram sua carne até os ossos. Registros acurados foram feitos do estado das coisas e um médico, o doutor J. M. Keifin, residente na East Elliot Place 33, que chegou imediatamente depois de mim, declarou, após realizar exames, que o homem deveria estar morto fazia ao menos dois dias. Em seu bolso havia uma garrafa cuidadosamente arrolhada, vazia, exceto por um pequeno papel enrolado, que provou ser um apêndice do diário de bordo. O guarda costeiro afirmou que o homem deve ter amarrado as próprias mãos e apertado os nós com os dentes. O fato de que um guarda costeiro foi o primeiro a entrar no barco poderá evitar certas complicações mais tarde no tribunal da marinha, pois a guarda costeira não pode reivindicar a selvagem, pagamento ao qual tem direito o primeiro civil que entra em uma embarcação abandonada. entretanto as línguas jurídicas estão agitadas e um jovem estudante de direito afirmou em alto e bom som que os direitos do proprietário já foram totalmente prejudicados, sendo sua propriedade mantida em contravenção aos estatutos de posse inalienável, uma vez que o leme, um emblema, se não uma prova de posse delegada estava nas mãos de um homem morto. Desnecessário dizer que o falecido timoneiro foi removido com toda a reverência do lugar em que se manteve em honrosa vigilância até a morte, uma firmeza tão nobre quanto a do jovem Casabianca e enviado ao necrotério para esperar o inquérito. A tempestade está passando e sua violência amainando. A multidão se despeça rumo às próprias casas e o céu começa a se avermelhar sobre as planícies de Yorkshire. A tempo da próxima edição reunirei mais informações acerca do barco abandonado que, milagrosamente, encontrou seu caminho até o pôrito em meio à tempestade. Wittebe, nove de agosto. O desdobramento da estranha chegada do barco abandonado na tempestade da noite passada é quase mais assombroso do que o fato em si. Ocorre que a escuna é russa, de Varna, e se chama Demeter. Navegou com um lastro quase exclusivamente de areia de quartzo e um pequeno volume de carga, uma quantidade de grandes caixas de madeira preenchidas com terra. Esta carga foi entregue a um advogado de Wittebe, Sr. S. F. Billington, número 7, de Crescent, que na manhã de hoje subiu a bordo e formalmente tomou posse dos bens a ele consignados. O consul Rus, agindo em nome da parte afretada, tomou oficialmente posse do barco e quitou todos os impostos, etc. Nada mais se comenta por aqui, além da estranha coincidência. Os oficiais do Comitê de Comércio atuaram com máximo rigor ao avaliar o cumprimento de todas as regulamentações. Como parece provável que o assunto cause reação, eles estão evidentemente decididos a não darem sejo a reclamações posteriores. Em terra, houve muito interesse no cão que desembarcou quando o barco bateu. E mais que uns poucos membros da Sociedade de Prevenção à Crueldade contra Animais, que é bastante forte em Whitby, tentou travar contato com o animal. Para decepção generalizada, porém, ele não foi encontrado. Parece ter desaparecido da cidade. Pode ser que estivesse assustado e tenha fugido para o pântano, onde permanece escondido, apavorado. Alguns olham com apreensão para essa possibilidade, imaginando que mais tarde ele se torne um perigo, pois é evidentemente uma força feroz. Cedo na manhã de hoje, um cachorro grande, meio mastim, pertencente a um comerciante de carvão perto do cais da colina Teite, foi encontrado morto na estrada, em frente ao jardim de seu dono. Esteve envolvido em briga e claramente enfrentou um oponente selvagem, pois sua garganta estava dilacerada e a barriga aberta como se por garras furiosas. Mais tarde, graças à gentileza do inspetor do comitê de comércio, tive permissão para olhar o diário de bordo do Demeter, mantido em ordem até três dias atrás. Porém, não continha nada de especial relevância, exceto o fato sobre homens desaparecidos. O maior interesse diz respeito ao papel encontrado na garrafa, que foi hoje juntado ao inquérito. E uma narrativa mais estranha do que a que se desenrolou entre as duas, ainda não me coube testemunhar. Como não há motivo para segredo, tenho autorização de revelar aos leitores uma transcrição apenas omitindo detalhes técnicos relativos à marinheira e comissariado de bordo. É quase como se antes de avançar nas águas azuis, o capitão tivesse tomado por algum tipo de mania e que essa mania houvesse se acentuado ao longo da viagem. Claro que meu depoimento deve ser recebido com granos sales, pois escrevo a partir do que me dita um assistente do consul russo, que gentilmente traduziu e o tempo foi curto. Diário de bordo do Demeter de Varna a Wittebe, escrito em 18 de julho. Coisas tão estranhas vêm acontecendo, que vou manter um registro detalhado daqui em diante, até atracarmos. em 6 de julho. Acabamos de recolher carga, areia e caixas da terra. Zarpamos ao meio-dia. Vento leste, fresco, tripulação, cinco marinheiros, dois imediatos, cozinheiro e eu, o capitão. 11 de julho. No alvorecer, entramos no Bósforo, agentes da alfândega turca a bordo. Suborno, tudo certo. Partimos às 16. 12 de julho. Cruzamos o estreito de Dardanelos, mais inspetores de alfândega e barco da guarda costeira. Mais suborno, inspetores trabalham meticulosamente, porém, depressa. Queriam-nos longe logo, à noite, pelo arquipélago. 13 de julho. Passamos pelo cabo Tênaro. Tripulação insatisfeita com algo. Parecem assustados, mas não querem falar sobre o assunto. 14 de julho. Estive aflito por causa da tripulação. Todos homens confiáveis. Já navegaram comigo antes. O imediato não descobriu o que há de errado. Só disseram a ele que havia algo e se benzeram. O imediato perdeu a cabeça com um deles e desferiu o soco. Esperava a briga feia, mas ficou tudo calmo. 16 de julho. O imediato relatou pela manhã que um tripulante Petrofski estava assumido. Não soube explicar. Assumiu vigia a bombordo às 20 horas. Foi substituído por Abramov, mas não voltou ao beliche. Homens mais abatidos que nunca. Todos disseram que esperavam algo do tipo, mas não falaram nada além de haver algo a bordo. O imediato ficando sem paciência com os tripulantes. Receio, confusão à frente. 17 de julho. Ontem, um dos homens, ou Garen, veio à minha cabine e apavorado segredou que pensava haver um estranho no barco. Disse que durante sua vigia se abrigou atrás da guarita, pois chovia forte quando viu um homem alto e magro, diferente de todos da tripulação, subir ao tombadilho, andar no convés até a proa e desaparecer. Ele o seguiu com cuidado, mas chegando à extremidade, não achou ninguém e as escotilhas estavam todas fechadas. Estava em um pânico, tomado de medo supersticioso, e eu receio que esse pânico se espalhe. Para tranquilizá-lo, farei hoje cuidadosa busca da proa à poupa. Mais tarde, no mesmo dia, reuni a tripulação e disse que, como eles evidentemente acreditavam que havia alguém no barco, faríamos uma busca completa. Primeiro, o imediato ficou bravo, disse que era tudo tolice e que encampar tais ideias iria desmoralizar os homens. Acrescentou que ia se encarregar de mantê-los fora de perigo, com a alavanca do cabrestante. Deixei que ele assumisse o leme, enquanto o resto começou uma procura completa, lado a lado, com as lanternas. Nenhum canto passou sem revista. Como tinha apenas as grandes caixas de madeira, não havia cantos estranhos onde um homem pudesse se esconder. Homens muito aliviados no fim da busca, voltaram ao trabalho com entusiasmo. Primeiro, o imediato ainda bravo, mas nada disse. 22 de julho Tempo horrível nos últimos três dias, todas as mãos ocupadas com as velas, sem tempo para o medo. os homens parecem ter esquecido o pânico. O imediato, alegre de novo, todos em boas relações. Elogiei os homens pelo bom trabalho em tempo ruim. Passamos pela cidade de Gibraltar e pelo estreito. Tudo bem. 24 de julho parece haver uma maldição sobre este navio. Já com uma pessoa a menos e entrando na baía de Biscay, com um tempo péssimo à frente, ontem à noite, mais um homem perdido, desaparecido. Como o primeiro, terminou de tirar a guarda e não foi mais visto. Homens em pânico fizeram abaixo assinado, pedindo vigia em duplas, pois têm medo de estar sozinhos. Primeiro, o imediato irritado, receio que haverá problemas. Ele ou os homens cometerão violência. 28 de julho Quatro dias no inferno, jogados pra lá e pra cá num tipo de redemoinho, vento tempestuoso, nada de sono pra ninguém, homens todos exaustos. Mal sei quem mandar para montar guarda, pois nenhum parece em condições. O segundo imediato se ofereceu para manobrar e vigiar, dando aos demais algumas horas de sono, vento amainando, mar ainda horrível. porém, sente-se menos, pois o barco já se mostra mais estável. 29 de julho Mais uma tragédia. Vigia única esta noite, pois a tripulação está cansada demais para manter duplas. quando o vigia da manhã chegou ao convés, não achou ninguém, exceto o timoneiro. Berrou e vieram todos ao convés. Busca completa, ninguém encontrado. Agora, sem um segundo imediato, tripulação apavorada. O primeiro imediato e eu concordamos andar armados daqui em diante e esperar algum indício da causa. 30 de julho Noite longa. Alegrei-me com a proximidade da Inglaterra. Tempo bom, velas abertas. Recolhi-me exausto. Dormi profundo. Acordei com o imediato contando que ambos os vigias e o timoneiro estavam desaparecidos. Só sobramos eu, ele e dois marinheiros para cuidar de tudo a bordo. Primeiro de agosto. Dois dias de neblina sem ver nenhuma vela. Esperei que, quando, no canal da mancha, poderia sinalizar pedindo ajuda ou atracar em algum lugar. Não tendo como operar as velas, temos de navegar à frente do vento. Não ouso baixá-las. Não teria como levantar de novo. Parecemos vagar em maldição terrível, o imediato agora mais abatido que todos os demais. Sua natureza forte pelo visto trabalhou contra ele internamente. Homens superaram o medo, trabalham impassíveis e com paciência, mentes preparadas para o pior. Eles são russos. O imediato romeno. Dois de agosto, meia-noite. Acordei em breves minutos de sono ao ouvir grito, aparentemente lá de fora a bombordo. não se via nada na neblina. Corri ao convés, trombei com o imediato. Conta que ouviu o grito e correu, mas nem sinal do homem de vigia. Mais um que se foi. Deus, socorra-nos. O imediato diz que devemos já ter passado o estreito de Dover, pois no momento se neblina avistou Norte Foreign Land, no mesmo instante que ouviu o homem gritar. Se for assim, estamos no mar do norte, só Deus pode nos guiar na neblina, que parece se mover conosco, e Deus parece ter desertado de nós. 3 de agosto. A meia-noite fui substituir o homem ao leme, e ao chegar não encontrei ninguém. Vento estável, e como navegamos à frente dele, não ocorriam desvios. Não ousei abandonar o leme, gritei para chamar imediato. Após alguns segundos, ele chegou, correndo ao convés, de pijama. Tinha olhos esbugalhados e loucos, temo que a sanidade o tenha abandonado. Aproximou-se, e, em voz rouca, cochichou, aproximando a boca da minha orelha, como se receasse que o próprio ar ouvisse. Está aqui, agora eu sei, vi durante a vigia de ontem à noite, parece um homem alto, magro e pálido feito fantasma. Estava na proa, olhando o mar. Arrastei-me para trás dele e enfiei a faca, mas a faca atravessou como se fosse ar. Enquanto contava, ele pegou a faca e golpeou o ar com selvageria, e depois continuou. Mas está aqui, e vou encontrar. Está escondido, quem sabe numa daquelas caixas, vou desparafusar uma a uma e ver, o senhor fica no leme. E com o olhar alarmado e o dedo perpendicular aos lábios, desceu. Vento cortante começou e não pude deixar o leme. Ele voltou ao convés com uma caixa de ferramentas e uma lanterna e desceu pelo tombadilho. É um homem louco, inflexível e em desvario, inútil tentar detê-lo. Não conseguirá estragar as grandes caixas. A documentação diz que contém argila e arrastar alguma é o pior que ele conseguirá. Então fico e cuido do leme e escrevo estas notas. Só posso confiar em Deus e esperar que a neblina passe. Depois, se eu não puder manobrar para nenhum porto com o vento que está, vou baixar velas e sinalizar pedindo ajuda. Está quase tudo acabado agora. Quando eu começava a ter esperança de que o imediato voltaria mais calmo, pois ouvi bater em algo no porão e o trabalho certamente lhe seria benéfico. Lá surgiu ele de repente pela escotilha acima, gritando apavorado até migelar o sangue e pelo convés ele correu como se disparado de uma arma, um louco raivoso com os olhos revirando e o rosto convulsionado de medo. Salva-me, salva-me, ele gritou e depois olhou em volta para a camada da neblina. O horror se transformou em desespero e em voz firme ele falou é melhor o senhor vir comigo capitão antes que seja tarde demais ele está aqui agora eu sei o segredo o mar vai me salvar dele e é só isso que resta. antes que eu conseguisse dizer uma palavra ou me adiantar para agarrá-lo ele correu pelo baluarte e deliberadamente se atirou ao mar. Suponho também conhecer o segredo agora. Foi este louco quem se livrou dos demais homens um a um e agora os seguiu pessoalmente. Deus me ajude como responderei por todos esses horrores quando chegar ao porto quando chegar ao porto acaso chegarei? 4 de agosto neblina ainda que o sol não consegue atravessar sei que há sol porque sou marinheiro do contrário não saberia não me atrevi a descer não me atrevi a largar o leme cá fiquei a noite toda mas em meio à escuridão noturna eu vi ele Deus que me perdoe mas o imediato estava certo ao pular foi melhor morrer como homem nenhum homem pode objetar que um marinheiro morra na água azul mas eu sou o capitão e não devo abandonar meu navio contudo vou desorientar este inimigo ou monstro pois vou amarrar minhas mãos ao leme quando minhas forças começarem a falhar e com elas amarrarei também algo que ele aquilo não ousará tocar então venha vento ou borrasca salvarei minha alma e minha honra como capitão estou ficando fraco e a noite se aproxima se ele olhar meu rosto de novo talvez eu não tenha tempo de reagir se afundarmos quem sabe essa garrafa será encontrada e quem a encontrar talvez possa entender do contrário bem neste caso todos os homens devem saber que fui fiel a minha fé que Deus a abençoada virgem e os santos ajudem uma pobre alma ignorante tentando cumprir seu dever claro que o veredito está em aberto não há evidências a aduzir e se o homem pessoalmente cometeu os assassinatos ou não não há ninguém para dizer as pessoas aqui são da opinião quase consensual que o capitão é simplesmente um herói e deveria receber um enterro público já se combinou que o corpo vai subir um trecho do rio esqui escoltado por uma frota e então devolvido ao cais da colina teite e acima pelas escadas da abadia pois há de ser enterrado no cemitério junto ao penhasco os proprietários de mais de 100 barcos já manifestaram o desejo de acompanhá-lo até o túmulo nunca se achou o rastro do grande cachorro o qual é alvo de muito lamento pois com uma opinião pública no atual estado acredito que ele seria adotado pela cidade amanhã será o funeral e assim terminará mais este mistério dos mares diário de mina murray 8 de agosto lucy esteve muito agitada durante a noite toda e eu também não consegui dormir a tempestade foi assustadora e me dava calafrios quando ribombava alto entre os capelos das chaminés houve um pé de vento tão agudo que me pareceu uma arma disparada à distância estranhamente porém lucy não acordou mas por duas vezes ela se levantou e se vestiu por sorte em ambas as ocasiões eu também acordei a tempo e consegui despila sem acordá-la e a conduzi de volta à cama é muito esquisito este sonambulismo pois assim que a vontade dela é de qualquer jeito físico contrariada suas intenções se é que tem alguma desaparecem e ela se rende submetendo-se quase exatamente à rotina da vida cotidiana cedo pela manhã nós duas nos levantamos e descemos ao porto para ver se algo tinha ocorrido durante a noite havia pouca gente por ali e apesar de o sol brilhar e o ar estar fresco as ondas grandes e sombrias que pareciam escuras porque a espuma na crista era branca como neve forçavam a entrada pela boca estreita do porto como se fosse um homem briguento atravessando uma multidão de certa forma fiquei grata por Jonathan não estar no mar ontem à noite e sim em terra mas estará ele em terra ou no mar onde ele está e como estou ficando ansiosa e muito amedrontada por ele se ao menos eu soubesse o que fazer eu faria qualquer coisa 10 de agosto o enterro do pobre capitão hoje foi bastante comovente todos os barcos do porto pareciam estar ali e o caixão foi carregado por capitães ao longo de todo o caminho desde o cais da colina Tate até o cemitério lá em cima Lucy veio comigo e fomos cedo para nosso velho banco enquanto o cortejo de barcos subia o rio até o viaduto e descia de volta nosso posto de observação era muito bom e conseguimos ver a procissão quase o tempo todo o pobre camarada foi posto para descansar bem perto do nosso banco de forma que ficamos de pé quando chegou a hora e pudemos ver tudo a coitada da Lucy parecia muito aborrecida esteve agitada e inquieta durante todo o tempo e não consigo pensar em outra coisa a não ser que seus sonhos noturnos estão produzindo efeitos sobre ela há um agravamento no fato de o pobre senhor Sueos ter sido encontrado no porto hoje de manhã no nosso banco com o pescoço quebrado ele tinha evidentemente como disse o médico caído do banco durante algum tipo de susto pois havia em seu rosto uma expressão de medo e horror que segundo os homens contaram os fez estremecer coitado daquele velhote querido talvez ele tenha visto a morte com os próprios olhos moribundos a Lucy é tão doce e sensível que sente as influências mais agudamente do que as outras pessoas agora há pouco ela estava bem aborrecida por uma coisinha que eu mesmo não havia notado embora seja grande fã de animais um dos homens que vinha aqui com frequência para observar os barcos costumava ser seguido por seu cachorro o cachorro está sempre com ele são ambos muito calmos nunca viu um homem bravo e nem ouviu o cão latir durante o funeral o cachorro não ficou com o dono que estava no banco conosco e em vez disso se manteve distante alguns metros latindo e uivando o dono falou com ele com delicadeza depois com aspereza e por fim zangado mas ele nem se aproximava nem parava com barulho estava uma espécie de fúria com um olhar selvagem e os pelos eriçados como a cauda de um gato quando o bichano se prepara para uma briga no fim o homem também ficou bravo saltou do banco e chutou o cachorro agarrou-o pelo cangote o arrastou e atirou na lápide a qual o banco está preso no instante em que a pobre criatura tocou a pedra caiu um silêncio e começou a se sacudir ele não tentou fugir enculheu-se tremendo e se escondendo e estava em tal estado de lamentável terror que tentei embora sem resultado confortá-lo lucificou também cheia de pena entretanto não tentou tocar o cão mas o observou de um moto acuniato receio bastante que ela seja de uma natureza sensível demais para passar pelo mundo sem estorvos ela vai sonhar com isso hoje à noite tenho certeza toda essa aglomeração de coisas o navio manobrado para dentro do porto por um homem morto a atitude dele amarrado ao leme com um crucifixo e um rosário o enterro comovente o cachorro ora furioso ora aterrorizado tudo isso vai fornecer material para os sonhos dela creio que o melhor será que ela vá para a cama fisicamente exausta então vou levá-la para um longo passeio pelo penhasco até a baía Robin Hood e de volta ela não terá então muita propensão para caminhar dormindo o canal narrações imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco acompanhe nossa página no instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal e se você vê valor nesse projeto considere apoiá-lo faça parte da nossa comunidade no Hotmart até a próxima com mais uma narração imersiva um do há Legenda por Sônia Ruberti